Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing Hoje a gente vai falar sobre a parceria da Jig Lumen Da lá do Roberto Jigs artesanais de altíssima qualidade Ele me mandou esses jigs na nossa parceria aqui com o canal Jigs feitos nas cores que eu pedi Com um acabamento incrível, pessoal caprichado Esse aqui é o site da Jig Lumen Jiglumen.com.br Vamos lá Eu pedi três tamanhos, de três pesos diferentes E ele fez pra gente, do jeito que a gente quis Algumas cores que não são normais de achar E a gente conseguiu com que ele fizesse O acabamento dele é fantástico Ó o atado Qualidade das cerdas, qualidade da cabeça Pintura da cabeça Fantástico, fantástico Eu achei outra coisa muito legal é esse porta-jig Tá? Eles já vieram no porta-jig, ó Muito legal, deixa tudo arrumadinho Facinho de pegar Não amassa Muito bom Eu havia perguntado pra ele se ele fazia double tail, né? É... com o trailer, né? E aí ele... sim, ele faz Ele mandou esses daqui pra gente Inclusive ele mandou alguns trailers, né? A mais Pra que a gente tivesse de reserva Ou quiser equipar algum outro jig Mandou de brinde pra gente também É... alguns jig heads Tá? Mandou uns jigs anti-rosco Mandou um amazônico E mandou esse outro jig aqui Que eu achei bem legal Que é o Open Eye Ele tem a cabecinha um pouquinho mais solta E essa parte aqui de trás do trailer Ela trabalha um pouquinho mais solta, né? Ele tem movimento também na... no sentido vertical Isso parece ser bem legal, bem interessante Beleza? Pessoal, ele tem um catálogo de cores Texturas muito grande É... entre em contato Com o Roberto Pra ele fazer O seu jig do jeito que você precisa Tipo de cabeça Tem vários tipos de cabeça É... cores de cabeça Tamanho de anzol É... texturas Se é double tail Se não é double tail Enfim Entre em contato Os jigs deles são extremamente bem feitos Extremamente bem feitos Padrão de qualidade, assim A A A A mais Então Entre em contato Fale com o Roberto Que com certeza você vai fazer O seu jig dos sonhos Jiglume.com.br Valeu? Um abraço Obrigado Roberto pela parceria Logo mais a gente vai fazer a pescaria E mostrar as capturas com os jigs da Jiglume E aí... E aí... E aí... E aí...